Toca da Raposa, olha só a presença aqui, ilustre de Gilberto Silva e Eva Nilson. Isso, justamente. Rapaz, não é reforço não, né? Não, não. Reforço é fora de campo, né? Eles estão aí com o superintendente de futebol, Sérgio dos Santos Rodrigues, conversando aí com os jogadores da base e tudo mais. Gilberto Silva criou uma empresa de consultoria, né? Consultoria. Está conhecendo, né? Para poder orientar os atletas no investimento da sua carreira, do dinheiro que eles ganham. Isso é muito importante porque o cara vai, né? Sobe, passa a ganhar bem, né? Aí recebe, ganha um monte de amigo, né, Léo? É verdade. E essa aí é outra novidade na Toca da Raposa na tarde passada, Vibratinho. Marcial, que veio em troca do Williams. É volante também, é jovem jogador do Corinthians. Alguém conhece? Nunca ouvi falar. Uma boa revelação no passado, né? Ele fez cinco jogos como profissional lá no Corinthians, né? Está aí o Marcial, então, a novidade na Toca. Você quer falar mais sobre o Gilberto Silva? Não, está na empresa aí, né? Para poder orientar os atletas, né? E o parceiro dele ali é sensacional também, né? É Ivanilson, né? Justamente. O Ceará foi embora, acho que o Cruzeiro está querendo contratar de novo Ivanilson. Dadá, Gilberto Silva. Gilberto Silva, continua com um corpo de atleta aí. Campeão mundial. Gente da melhor qualidade. Consagrou-se no Atlético depois de uma grande aparição no América. Gilberto Silva é o cara, né? E mais uma vez, para variar, crias do América. É normal, o América sempre revelando. E Leozinho, eu tenho um carinho muito com o Gilberto Silva. Ele me deu uma camisa do Atlético. Eu visto sempre, todo mundo quer pegar na mão grande a camisa. Ah, é o Gilberto Silva que deu para o Dadá. Mas, pelo amor de Deus. É isso aí. E para o Valor...